Ah, tá gravando? Mais um react aqui neste canal. É isso daí. Cheio de react aqui, porque a gente falou assim, ah, a gente tem que gravar um react, né? Ah, tá, vamos gravar o 4? Vamos gravar o 4 então. É porque a gente tinha um monte de coisa pra gente gravar. Aí chega o Mama agora e faz esse tanto de coisa pra gente. E a gente fala, tá bom, senhorita Mama, a gente vai ver tudo que você tá fazendo aqui. Tudo não, né? Tem que fazer o do God 7 do BTS. Se o do God 7 já saiu, você então vê aí o do God 7. O do God 7. O do God 7 e o do X também, porque a gente vai liberar também. Agora eu nem sei mais quando, não sei qual que é essa ordem. Gente, vai sair. Vai fazer um bunch react, porque a gente ficou animada. É isso daí, pronto. Eu nisso. Eu quero, eu vou falar igual eu falei no react do BTS. Do BTS, do God 7. Tô confundindo o do Jesus na mata. Ai, cheio, confundi os nomes dos grupos, tá tudo certo. Foi muito react. Retocou, retocou e a cor, né? Mas tá uma cereja. Essa porta parece a de um clipe de Airplane. O que é isso? O que é isso? É o de mim? O de mim. Ih, gente, a blusa tá curta. Ih, gente, galera, a blusa está curta. É perigo, porque pode sair de mim. Perigo não, isso daí é graças a Deus. É obra de Deus isso daí. Vai. Faz entender. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, abre, abre. Clara, o seu Yeon-seo que performou junto. Você tá... Como que você... Meu Deus do céu. Ela não tá viva. Eu não estou bem. O jean vai ter parte... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Agora o cabelo do menino. O da criança. O da criança. Que criança, quase. Não é idiota? Na hora de receber um dos premios também, eu digo, não tava lá. Fica, ué, a gente vai ter algum performance só até onde eu não tenho nada. Eu tava vendo um Twitter. Que eu tinha desaparecido. Ele desapareceu, né? Ai, ó. Chegou, menino. Pra criar a nossa agora. Eu entendi, Clara. Você é muito idiota. Vai. Pra me topar, hein? Isso. Olha. Meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Péssima escolha de blues vai ser escolhível. Porque eu tô ficando com calor desde a apresentação do X-Y. Eu já tô ficando com calor. Olha. Gente, pra mim, eu nunca vou superar a performance de Hercules, porque eu amo muito. Sim. Ai, gente. Olha que tá com a batida diferente. Eu gosto quando mudam versão a versão. Eu também. Eu gosto muito mais. Eu queria que ela me emocionava com isso. Fico muito bom. Ai, gente. O Namjoon tá querendo me matar todos os dias da vida dele. Eu tô ficando gostoso. Am I? Tá bem diferente. Eu adoro cabelo de um pouquinho. Menina, eu sou tarada uma testa. Eu vejo, eu coloco o cabelo assim de lado. Olha aí o homem da minha vida. O homem da minha vida não está aparecendo no mundo. Ai, você tá chocada? Eu não tô chocada, mas é porque eu sempre vou retornar porque o homem da minha vida não aparece. Eu reconheci. Agora vai. Vai. Tô mal vendo. Deus da dança, vai. Ei, ó. Tá vendo? Tá esperando isso aí? Deixa eu te fazer pra caralho, já tentei fazer. Não vou conseguir fazer nunca. Porque esse ano foi difícil, não foi? É, a gente tem que estar tremendo já. Eu ainda tô pensando nisso. É porque eu vejo que minha cabeça não saiu de lá. Ai, que parou pra tudo isso. Adorei esse poncho no... É? É tipo, como é que é o nome disso? É poncho? Poncho? Poncho. Me lembra Rebelde, o Miguel do Rebelde. Ela fez ele, ele era poncho. Eu nem sei se é poncho, mas é o que eu tô ouvindo. Se não foi, pelo menos é o Miguel. É, eu sempre gosto de um falsete. Só que eu não sei fazer. Aí, fica desse jeito. Gosto. Quero a melhor performance de Idol agora. Nem quero. Aí, deu a música mais no YouTube do BTS. As roupas, eu amo as roupas. Ele falou, meu Deus! Calma que eu fui... Afascinada. Ele falou, sei mais, nem? Sei lá. Ou ele falou coreano, eu entendi. Eu ouvi ele, que ele sei. Ou ele falou, sei o outro. Eu sou bilingüe. Eu sou bilingüe. Em várias merda. Em várias merda. Em várias merda. Em várias merda. Eu fico muito empolgada quando o J-Rope aparece no VX. É porque eu tenho que aproveitar os momentos que ele aparece. Que são poucos. Então, eu tenho que aproveitar isso. É o meu momento. Traitor! Olha, mas é rápido. É rápido. Eu sou maior. Do céu, a blusa tá caindo. Olha só. Duas blusas em cima da outra. É o tanto de roupa que eles querem colocar nos meninos. Os meninos colocam uma blusa para baixo, uma blusa para o dedo. Eu coloco outra blusa, tipo assim, menina. Não precisa de pantarrota assim, gente. Ai, menina. Ah, menina. Ah, menina. Me lembrou o menino que a gente tava andando no mercado. E a gente viu o menino no fone de ouvido. Ele fez assim, no meio do mercado. Tudo bem? Ah, foi isso. Eu pensei que o talento tinha espirrado e não tinha descido. Eu pensei que ele tava com fone de repente. Não é na verdade. Pau! Adoro. Pronto, acabou. É triste, né, Clara? Olha ele aqui. É triste, né? Você tem que ficar procurando ele. Porque o cameraman mesmo não vai nele, né? E aí a gente tem que ficar procurando. É sensato, gente. Eu vou perder a plaquinha com o nome dele. Ah, é verdade. O cameraman nunca mais achou. É verdade. Ele perdeu já faz onda essa plaquinha. Ai meu Deus, de novo? O quê? Eu tô surpreendendo você ainda com o presente do Sarin no palco. E aí eles saem. As buracas. Eu achei que não ia ter. Ei! Forçou! Ficou uma preguiça de Deus. Artei. Já ia falar dos mim. Mas eu já ia falar que eu ia entender super. Porque tem que ficar se agachando toda hora nessa parte aí. E dar dor no joelho. Lindo! Jin! Eu ainda tava com a placa do Jin. Jin tem. Jin tem em todo respeito. A gente tá aqui pra enaltecer os injustiçados, gente. Aquele negócio. Os humilhados tem que ser exaltados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô achando legal que eles estão finalizando as presentações dele como se fosse show. Igual naquela Gentleman. Gentleman. Uhum. E essa daí também. Você vê como é que ele faz? Ele faz assim na minha vontade. Olha! Você viu a vontade que eles estavam fazendo? Eu tô ouvindo. Eu tô falando. Eu sou uma de vontade. Eu tô ouvindo em você, né? Hã? Ah, é. Agora... Agachado. Deve tá com o joelho doendo. Deve tá com o joelho doendo. Porque... Gente, as juntas dói. Tá vendo? Vocês vão me deixar ver ao vivo. Nem sei que parte foi isso. Eu também não sei que parte foi essa. Não sei se isso daí foi antes, depois. Mas a gente saiu agora no... Eminete. Eminete. Oxi. É... É fora. É no... Tipo, after party. Tipo o quê? After party. After party? Ah, tá. Será? Não sei. Será que é depois que terminou a apresentação? Gente, fala aí nos comentários pra gente. Porque a gente não ouviu nada sobre. A gente não ouviu ao vivo. Será que a gente pode esperar o Jo ter um pouquinho de momento? Porque ainda tem esperança. Essa é a última de volta. Tem ainda um pouquinho de esperança. Não tem esperança. Desculpe! 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 Ai, eu não. Não, não. E aí Sim 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 É É a música do Ludo Por que que eles colocam tanto de número? Se eu não me engano é a intro Mas o lance é que eu não escutei muito esse CD Porque ele não é um dos meus favoritos Então eu não sei exatamente qual é essa É, eu ouvi ele falando Então são os caras que o pai faz É muito de matar Eita porra O Jimmy se joga, não, a dramaticidade Ele foi o que foi mais dramático pra se jogar É igual nas performances dele Eu não sei se foi antes ou se foi depois Começou com aquela lá que a gente viu mesmo Mas isso aí, depois disso acabou É porque aquilo lá, né Depois do que eu provavelmente ainda teve entrega de prêmio Eu não vi todos os prêmios sendo entregue Porque eu tive que esperar Será que teve mais alguma coisa? Vamos atualizar a página aqui Não Teve não, então é isso mesmo Se a Cita aqui tá falando que não teve Eu já posso começar a reclamar Vamos abrir aqui a porta pras reclamações Por quê? Eu já começo assim Eu já vou começar aqui gritando Todo react Uma Ana Paula e uma Clara Reclamando sobre as apresentações do BTS De uma maneira diferente Sabe por quê? Porque na apresentação do Melon Ele não teve um momento dele Mas ele teve um momento dividido com o Jimmy e com o Jungkook Foi 30 segundos pra... Eu contei Eu fui lá e eu falei assim Se tem um segundo a menos Se tiver um segundo a menos pra cada um aqui Eu vou sair quebrando tudo Mas teve 30 segundos pra cada Ok Ok Agora não teve E na parte aqui que cada um tinha que fazer sozinho A gente fica contemplada Porque a gente tipa soap A gente tipa soap A gente fica tipo Mas não teve a parte sozinha do J-Hope Não teve a parte sozinha Inclusive a gente devia até voltar naquela parte Eu vou voltar Porque eu vou ficar... Me alimentar um pouco Claro, você vai imprimir Você vai imprimir Tipo, eu tipo várias coisas Mas a Clara Cunha eu não sou que é muito, muito Vamos lá Vamos abrir aqui as portas da reclamação É o que a gente falou no vídeo do GOT7, gente Você tá muito sério Eu não tô falando Eu tô conseguindo levar Eu tô sério porque eu tô ficando muito... Eu fico realmente muito estressada com isso Tá, então vamos explicar o que que tá acontecendo, gente Antes que eu chore, vai É um momento pra mostrar, tipo, um talento de cada um É porque a gente acabou de ver a performance do GOT7 Cada um teve, tipo, um momento pra mostrar, né Um pouco do Yu-Gi-Ohm Teve a parte pra mostrar, tipo, vocais A parte pra mostrar a hapline E assim, não é só porque é, tipo, o Jackson mais famoso do GOT7 Que o Jackson teve todas as cenas, todas Foi bem distribuída aquela performance Muito bem distribuído Foi, tipo, muito bem feito Pegaram o Yu-Gi-Ohm, que é o membro menos famoso dentro do GOT7 Colocaram ele no alto Foi levando esse menino Pegaram o solo dele Pegaram o solo dele especificamente E na performance ainda colocam ele no alto Ainda colocam ele no alto Eu acho isso legal, aquele negócio que a gente falou no vídeo de Little Mix, né De eles não ficarem pegando a Perry pra vender sua Perry porque ela é mais famosa Porque ela já é a mais famosa Então aí eles não colocam o tanto Aí eles colocam nas outras meninas É isso que tem que ser feito, entendeu Ou você distribuir exatamente igual Que nem foi na performance do Mamamoo Que foi incrível, né, gente Que cada uma teve uma parte solo, né Cada uma teve sua parte pra mostrar o que ela queria mostrar Foi, tipo, perfeitinho, certinho, dividida Nossa parte da solar Não, todas as partes Eu... Não, eu sei, mas é porque Gente, eu acho muito Eu sempre fico muito impressionada com o Polidense E eu não consigo entender como que a pessoa consegue Fazer força na perna pra fazer aquilo Não, não, tipo Porque a solar começou com esse rolê No clipe de Agost Ela teve, tipo, uma tarde pra aprender a coreografia Ah, eu não sei não falar isso E aí agora ela tá super animada com o Polidense Fazendo esse tanto de coisa Ela melhorou muito pra essa performance Enfim, não é esse o ponto Não é esse o ponto O ponto não é esse O ponto é que O membro já é menos famoso O que custa você colocar mais reconhecimento Mostrar um pouco mais sobre ele Pra ele chegar ali, né, num ponto Sim É uma coisa interessante a se fazer E não pegar o membro que já é mais famoso E colocar ele pra fazer tudo E ter todas as... Porque ele já tem Porque ele já tem Porque não importa a fancam dele Vai ser a mais visualizada Então, assim Gente, as fancams menos visualizadas É da Heung Line No caso, os membros mais velhos A McNeiline, ela sempre tem a mais E é, tipo, é muito absurdo Porque é, tipo, de 10 milhões de views Pra 200 mil views Que é a que o J-Hope tem, por exemplo E a que o Ty tem É o de Airplane lá Que o Ty tem 10 milhões Sabe? É 10 milhões pra 200 mil A diferença é muito grande pra eles dois E, tipo, o negócio é O J-Hope é o dançarilho principal, galera Ele é o dançarilho principal Ele é o dançarilho principal E ninguém parece que sabe disso Porque ele não tem destaque em nada Eu consigo contar na minha mão Quantos solos que ele já teve Quantos breaks que ele já teve Não tem Não valorizam ele Porque o J-Hope, ele é muito bom Ele manda muito bem Só que a questão é Ele não é pra... O estilo de dança dele não é de sensualizar E ele não é considerado tão bonito É isso que me deixa puta Porque as pessoas não consideram Pro Jackson, por exemplo No caso do Nando June Ele também não é muito... As fancames dele São, às vezes, menos visualizadas Do que a do J-Hope Mas o Iron nunca é injustiçado Mas ele não é injustiçado Porque ele sempre tem a parte dele certa Ele sempre tá na frente Também é melhor líder Ele tá na frente Nesse remix aí Ele tava lá falando Ele ficou falando Ele teve o momento dele E eu acho isso ótimo Tem que ter, né? Eu acho isso ótimo Mas eu queria que aquele negócio Tinha que ter tanto pro J-Hope Tinha que ter pra todos Tanto pro Suga O Suga também não teve Sim As fancames dele dos quatro São as mais visualizadas Mas também não chega a ter milhão Assim, dependendo Não, o Suga tem muita Barset Tem muita Barset mesmo Mas realmente... Realmente, gente Não tem um espaço na apresentação Pra mostrar O Jin e o J-Hope não sabem O Jin e o J-Hope É os que a galera Vai tomar no cu Galera que é fã de BTS Mas é o T3, né? Porque só eles têm da Máquina É Gente, existem outros quatro Outras quatro pessoas no grupo Vamos lembrar deles Vamos pegar e ser o T7 No caso, vamos ser Vamos amar todos eles igualmente Eu até postei no Twitter Esses dias atrás aí Um meme do Lula Molusco Tipo, prendendo lá Eu tentando Eu todo dia tentando Não falar que o J-Hope é injustiçado E tipo... Eu falto quase pro dia Eu tenho que falar todo dia Por isso que Se você não segue no Twitter Falando isso Se você não me segue Vai seguir Se você não segue Se você não segue A gente vai ser social Segue agora Se inscreve nesse canal Comenta aqui Vamos ficar xingando todo mundo E também amando todo mundo Ao mesmo tempo Porque aqui é um canal do amor Xingar no caso Só se cometer injustiças Porque nós somos pessoas justiceiras Nós queremos Nós somos pessoas Justiceiras As próprias justiceiras do mundo A gente quer que todo mundo Seja lindo Maravilhoso E seja enaltecido Igualmente Não tem que ter Essa segregação de pessoas Tá bom? Tá bom?